Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim falar pra vocês as minhas opiniões sinceras sobre shampoo, condicionador e creme sem enxágue natura todo dia. Esse é o flor de cereja e abacate. Confesso que eu comprei só por causa da flor de cerejeira, não vou mentir pra vocês, mas como eu comprei os três, tô usando, né? O primeiro que eu usei foi aquele de massa verde e aquele terminou, eu tô começando a usar esse aqui, tô começando não, né? Tô acabando já, né? De usar esse aqui e vou falar pra vocês o que que eu gostei, o que que eu não gostei. Bom, vamos aos poucos. Primeiro, o shampoo. Ele realmente tem essa limpeza mais delicada, né? Ele realmente limpa o cabelo, ele tem essa limpeza mais delicada, diferente do anterior, que deixava o cabelo um pouco ressecado, tá? Esse aqui já não, ele limpa mais delicadamente. Aqui atrás tá falando, ó, que ele repara e revitaliza, espuma envolvente, tecnologia probiótica, fragrância feminina envolvente, tá? Shampoo reparador, ele é. Limpa suavemente enquanto repara os fios pós-química, aplique nos cabelos molhados, massageia e tal. O meu cabelo, como não tem química, então não sei falar a respeito disso, tá? Espuma envolvente? Tem a espuma envolvente, tem um cheiro maravilhoso, tá? E revitaliza o cabelo? Não achei muito não, tá, gente? Eu tô usando já faz algum tempinho. Ele tem um cheiro bom, ele limpa delicadamente, limpa bem, tá? Limpa bem o couro cabeludo. Só que assim, não é tão renovador assim, tá? Ele faz o papel dele bem, tem um cheirinho gostoso e só. Não é nada assim muito mirabolante não, tá? Bem assim, bem gostosinho o cheiro, inclusive. Só que assim, eu esperava mais hidratação no shampoo, tá? Não entregou aquilo que eu esperava, sabe? Bora para o condicionador, gente. O condicionador, ele é quase uma máscara. Ele é muito bom. Deixa o cabelo bem desmanhadinho, tá? Inclusive, eu tava pensando em comprar aquelas máscaras dessa linha também, mas eu não sei se eu vou comprar. Tô pensando ainda, não sei. Porque tem algumas máscaras aí, eu não tô tendo tempo, gente, pra fazer hidratação no cabelo. Então, eu faço no banho mesmo. Então, esse daqui pra mim já tá bom. Eu acho que ele hidrata o suficiente como uma máscara, tá? O que que eu vou falar pra vocês da máscara? Ela é bem grossinha. Ela, um pouquinho que você põe, já desmaia bastante o cabelo, tá? E é bem cheirosa. Tá falando aqui, ó. Reparando pontas duplas e aplique nos cabelos. Não, após... Pera aí, vamos começar de novo, que eu tô falando tudo errado aqui. O condicionador reparador todo dia repara e recupera fios após química. Não tenho química, então eu não sei. Selando os fios e reparando pontas duplas. Olha lá. Repara e revitaliza, recupera pontas, fragrância feminina envolvente. Gente, é quase uma máscara. Ele é bem grossinho. Então, ele... Deixa o cabelo bem esmaiadinho, bem hidratado mesmo, bem cheiroso. Tá? Já a bonita do creme pra pentear, esse daqui eu tenho uma reclamação. No meu cabelo ele não ficou legal isso aqui. E olha que eu gostei bastante do spray, do spray lá hidratante do de massa verde. Esse daqui eu já não gostei. Tomara que o outro não seja igual esse aqui. Tá? Porque eu achei que ele deixa o cabelo um pouco... Não é melecado. Parece que ele tem açúcar. E aí ele junta o cabelo assim, ó. Não sei se ele é feito pra quem faz aquelas finalizações, sabe? Pra deixar os cachinhos durinhos e tal. Como meu cabelo é liso, ele deixa duro e ele... Como é que fala? Junta o cabelo. Então, na hora que você vai passar a mão assim, você parece... Parece que ele tá melado e parece que você vai arrancando os cabelos juntos assim, sabe? Isso eu não gostei. Não sei se ele é feito pra finalização de cabelo cacheado. Apesar de não tá falando nada aqui que ele é pra cabelo penteado... É... Pra cabelo cacheado, penteado. Eita! Aqui, ó. Recupere e protege pontas danificadas. Creme para pentear condicionante reparador todo dia. Renova os fios pós-química. Recupera seus últimos centímetros combatendo pontas duplas. Com proteção térmica, aplique nos fios secos ou úmidos para finalizar e ver tudo da raiz. É, não fala nada que é pra cabelo cacheado, tá? Mas o meu cabelo... Ele ficou estranho. E sem contar que agora assim, ó, você olhando assim, não dá pra perceber. Mas no primeiro dia que eu passei um pouco mais, eu percebi que ele deixou meu cabelo um pouco poroso, sabe? Quando você passa a mão assim, você sente que tem alguma coisa no cabelo? Você sente assim... Agora eu não tô sentindo tanto porque eu passei menos, tá? Mas no primeiro dia que eu passei mais, eu senti que o cabelo tava poroso. Você passava a mão assim, ó. Parece que você sentia que tinha um pó no cabelo. Não sei se é poroso que fala. Acho que é quando você sente que parece que tem um pó no cabelo. Ah, é muito estranho. Parece que você tá com um talco no cabelo. Ah, eu não gostei, gente. Eu não gostei. Apesar de eu ter gostado do shampoo e do condicionador, eu vou usar até acabar. Mas o creme sem enxague pra mim, eu não rolou, não. Vou usar, tá? Tô usando. Enquanto eu tiver usando o shampoo e o condicionador, eu vou continuar usando ele. Mas assim que o shampoo e o condicionador finalizar, eu vou... Eu vou ver se eu dou ele pra alguém. Porque, tipo, né? Pra mim não virou muito, não. Eu tô usando bem pouquinho. Só pra dar aquele cheirinho, sabe? Pra dar aquela hidratada nas pontas. Mas pra mim não rolou muito, não. E é isso, gente. Essa foi a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.